E aí, cambada, beleza? Tudo bem com vocês, cara? Pois é, vou jogar um pouquinho de critical ups, né? Vamos brincar um pouquinho aqui. Pois é, brothers. Tamo junto aí. Salve, salve. Beleza? E eu vou fazer, cara, só vídeos mesmo até eu aumentar a velocidade da internet porque aí ela não vai ficar fechando a live toda hora, entendeu? Aí vai... Quando eu conseguir eu farei live, beleza? Tamo junto, brothers. Valeu? Vamos brincar um pouquinho aqui no critical ups. Desde já, salve, salve a todos. Beleza? Uma honra sempre tê-los aqui assistindo a live. Ó, alguém liberou mais uma vaga. Que massa. Kelvin, Kelvin, Kelvin Costa. Bora ver o que ele tá fazendo. Gureal, mata, mata. Vamos entrar, né? Pra ver. Brincar com ele. Ah, vá. Sempre sala tá cheia, véi. É difícil achar uma sala vazia, véi. Deixa eu ver se tem com recompensa diária. Olha, tem sim, hein? 15 com o alratio aí sim, hein? Ó, vai ser GG, hein? Top, top. Esse mapa não é muito legal pra sniper não, cara. Mas vou tentar dar uma camperada ali, né? Tentar camperar um pouquinho. Vamos ver, né? Se dá certo. 3, 5 só, cara. Foda, velho. Ah, droga. Como que o cara já... Ué, cadê o som? Bicho, tem uma ópera de sniper também, cara. E aí, cadê o som? Ah, vem. Ah, foi. Ah, foi. Um ano, hein? Não. Não. Emily, Don woman Cuí! Um ano. No. Puxa O jogo tá virando Sozinho Fica aí, bestalho Olha, ele tá de trás Ah, droga Ele tá bem camperadinho Lá no cantinho, velho O cara é ninja, velho Lá é difícil demais, velho Puxa Puxa Ah, Maria Puxa 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 que mentira eu acertei brother que bug doido eu acertei o tiro pelo menos eu acertei pelo menos eu achei que acertei o tiro foi perfeito doido doido eu tiro merda droga achando que o cara tava lá do outro lado passou todo mundo pro outro lado o cara tava lá do outro lado do mundo o cara tava bem ali já ah vá aí fica eu lá o cara vai me mata que legal ah velho que bosta o cara passa meia hora atirando erra os tiros tudinho chega aí o irmão fudeu velho toca com a pistola me ferrei de novo tá tá então ó 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 Deixa eu ver se na arma mata No braço não mata Pra isso, cara Ah, droga No braço não mata Na arma não mata Que massa, velho Gg, gg Top, top E aí 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 Batei só um Tá Tinha acertado Outro tiro Agora sim Essa arma tá cheia Que fica massa Doido O bagulho vai ficar grosso Cadê o cara, mano? E aí 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 Ah, não Ah, não Costinha foda Viu, brother Pois é Foi isso daí, cara Beleza Salve, salve E obrigado por comparecerem Por assistirem até aqui E aquele abraço, né E vai deixando o dedão no like Compartilha aí E vamos ajudar o canal A chegar a 2k de inscritos Beleza Tamo junto aí Salve, salve Obrigado Fui Tchau